MEGA 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 BANDAS MEGA BANDAS Alô meu povo apaixonado estamos começando mais um programa MEGA BANDAS diretamente aqui da praia de Itapema na praia do centro onde hoje o repórter Maradona está fazendo a cobertura especial de um evento aqui na praia o evento se chama Verão Praia Tour com patrocinio da Prefeitura Secretaria de Esporte e Secretaria de Turismo da cidade de Itapema cidade linda e maravilhosa onde a gente tem o prazer de morar MEGA 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 BANDAS MEGA BANDAS MEGA BANDAS MEGA MEGA MEGA